Salve minha turma! Cheguei chegando com o programa inédito desta semana aqui em meu estúdio no Boulevard Shopping, inspirado em você. Na semana que vem a gente vai gravar na decoração de Natal aqui do Boulevard Shopping. Então, se você não nos segue, não vai saber as nossas ações. O QR Code está na tela do Boulevard Shopping. Um abraço para o meu amigo Leandro, que é o superintendente do nosso Boulevard Campus e a toda a equipe por fazer do nosso shopping referência em campos e região. Tenho orgulho de, há 10 anos, estar aqui dentro desse shopping. Show de bola? Turma, o negócio é o seguinte. A matéria agora é dedicada para as mulheres. E já vai pensando no Natal diferenciado e cheio de estilo. Eu trago para vocês Vixo Semi Joias. Pois é, a gente começa o mês muito bem nessa loja que é referência para o público feminino. E o masculino acha um lugarzinho especial, porque em 2022, rapaziada, vocês terão um lugar especial aqui na Vixo Semi Joias. Mas hoje a gente já está em plena pré-natal. Eu estou com a primeira entrada da coleção. Depois eu mostro a segunda entrada com minha amiga Luísa Godoy. Lu! E aí, amor? Adorei meu microfone. Gostou, combinou? Super combinou. Estela está grande, hein? Está grande. Vem, Padu. Fevereiro, se Deus quiser, ela está aí. Seu mês. Meu mês. Mês de aniversário. Mês de um ano em casa para fevereiro. Mês de aniversário, que legal. Lu, a gente mostrou a primeira gravação que nós fizemos. Foi o maior sucesso, graças a Deus. Sim, foi muito legal. Bombou, bombou. E agora a gente vai bombar na segunda agora, porque nós temos a terceira ainda. Isso aí. Agora a gente vai dar uma prévia. A gente já jogou muita coisa. A gente vai dar uma prévia, vai mostrar para vocês a muita coisa que chegou. Mas sabe o que é legal, Luísa? A gente mostrar com antecedência. É a opção de pegar a loja cheia, pegar produto bacana. E ainda por cima, está em lançamento de alto verão. Sim. E a pessoa também foge daquele burburinho de últimos dias de Natal. Eu tenho muita cliente... Que campista é assim, né? Tudo por última hora, né? Eu tenho muita cliente aqui que eles vêm logo no início de dezembro agora, já faz as compras que falam assim, na semana do Natal eu quero preparar ceia, não quero preocupação. O certo não seria as pessoas se programarem para todo mundo comprar com calma, porque depois fica aquela loja montuada, além de que a gente ainda... a pandemia não terminou, a gente não terminou. Podemos aglomerar muito, tá? Lu, o que a gente tem de novidade de carro-chefe nessa primeira entrada? Vamos começar mostrando a vitrine, que chegou a bolsa de couro legítimo, muita pedra natural. Que bacana. Pedra natural, como vocês sabem, é o nosso forte. Tá, couro, Luísa. Linda essa bolsa, né? Toda de couro natural, achei, fiquei apaixonada, achei que essa aula seria a maior. Espaçosa, cara. Espaçosa e deixou... Olha, ainda tem uns hiperzinhos de segurança e eu achei que essa alça deu super charme nela. A alça nela tá incrível, incrível. Luísa, como é que é o sistema de pagamento aqui na VIX? Aqui na VIX a gente parcela em até seis vezes sem juros. No dinheiro ou Pix tem aquele descontinho maravilhoso que todo mundo ama. Show de bola. E nos cartões até em seis vezes. Beleza, você pode apontar agora a tela para o QR Code que tá na tela aí para vocês. Apontando, vocês vão direto, seis direcionados, desculpem, direto para as redes sociais da VIX, semijóia, sei lá. Tudo que a gente tá mostrando aqui, a gente tá exposto lá, né? Isso aí, Lulu? Com certeza. O que mais tem aqui, Lulu? Essa linha também já é uma prévia da nossa coleção de fim de ano de semijóia. Uma linha toda em pedraria também. A semijóia sai pra caramba, Lu, porque o custo beneficio é muito bacana. É muito bacana. É a curabilidade da peça. A gente aqui na loja, a gente dá um banho de 10 milésimos de ouro ou de ródio, né? Então são peças assim, com banho bem bacana. Aqui um cabelo louro na sua mão, pra variar. Mas hoje pode ser meu. Mas esse tamanho é meu, amigo. Segura, vixe. Então, são peças assim, com altíssima qualidade. São todas alta fusão. E peças únicas, né, Lu? E peças únicas. Olha isso que linda, gente. Que pedra é essa, Lu? Esse é um cristal. É uma pedra no cristal. O legal do cristal, que eu gosto muito de trabalhar com ele, é que é uma peça que dá leveza. É uma pedra que dá leveza à peça. E dá requinte. Sim, é muito bonito também. Eu gosto muito. Amém esse aqui também. Esse é pedra natural. Nossa. Esse são rolitas com beads. Olha que coisa linda esse colar. Que lindo isso aqui, cara. Isso pro Réveillon já tá batendo. Exatamente. O meu também tá lindo. O meu também é rolita com jade. Eu amo pedra natural, porque a pedra natural, além de ser uma peça mais sofisticada, dá maior efeito no look, são pedras, então tem energia da natureza. Ainda mais. Ah, esse lance de energia é incrível. Que lisa, que peça, hein? Gente, esse brinco é lindo. Deixa eu chegar perto pra mostrar ele. Essa aqui é uma pedra pintada à mão. É uma pedra francesa, chamada cloisonné. Você nem só sei falar isso. Gente, que chique. Você cada vez que eu vim com isso é mais chique, mulher. Se não for pra ser chique, a gente nem vai, né? Nem, né? Exatamente. Só brincar num décimo. Tá lindo demais. Maravilhosa. Aliás, esse trabalho que você tem aqui, de handmade, esse trabalho artesanal, valoriza muito a peça, né, Lu? Muito. Não é? Tem outra de você mostrar? Pega essa folha aí que eu achei. Ah, essa folha também é meu show-dó. Gente, olha o tanto que ela é linda. Ela é toda cravejada no meio. Que esse efeito tá bem bacana. Super chique pra você usar pra um casamento. Ou pra você usar num dia numa festa, num churrasco. Verdade, verdade. E quando diz os consultores... Olha lá, Lu, também, que maravilhoso. Os consultores de moda que vão ao meu programa sempre falam que mulher pode brilho sempre. Claro que pode, gente. Eu sou exemplo vivo de... Você que eu digo, Caralho, isso que eu ia falar. Você que eu digo. A gente fala sério, a gente se arruma tanto. Pra ter que falar assim... Ah, esse final de semana mesmo eu tava mostrando isso. Eu coloquei um colar no prateado e um brinco no dourado. E fui pro batizado da minha sobrinha e postei. Tive muita repercussão no Instagram. Porque hoje as pessoas não têm mais medo de ousar. Verdade. Antes você tinha que usar uma bolsa com dourado, colar com dourado. Não, é isso que é cada um dá o seu DNA, cara. As semi-joys, as bijuterias são peças pra trazer personalidade pra gente. Como você quer trazer personalidade se você não é ousado? Então tem que ousar, tem que misturar. Eu acho que você tá certíssimo. Aqui, Lu. Nossa! Olha que coisa linda. Você correntaria também no cartilho. É isso que eu ia falar, cartilho, cara. Esse é um colar de duas voltas. Você pode estar dando duas voltas ou usando ele bem longo. Misturamos com um colar de pedra natural também e um murano também, que tá super chique. Nossa, que lindo! E esses braceletes, Lu? Explica pra mim. Esses braceletes são a última tendência agora, no verão. Qual material? Ele é um metal com banho de ouro e esmaltação. Esmaltação. Olha que coisa linda esses braceletes. Luísa, você tem muita peça feita à mão. Eu acho bacana esse trabalho artesanal, porque é uma bossa diferente. Com certeza. E você tem muita peça importada também, que as pessoas não têm noção do que é do trabalhador que é, pra você fazer um showroom diferente. Não fala não, mas eu vou mostrar pra vocês. A gente tem muitas peças que vocês estão vendo aqui, a gente importa, né? E dá o nosso banho, porque o nosso ouro é um ouro muito bom. E eu prefiro banhar assim. Na versão multi e aqui na versão pink. Pink. Esse pink tá lindo, gente. Essa bolsa de couro, eu fiquei louca nela. Pô, seis vezes. Top demais. E couro, né? Couro natural, uma coisa que dura pra vida inteira. Pra vida, tendo cuidado necessário. Ah, esse colar é lindo também, porque a gente gosta muito de peças versáteis, sabe? Esse aqui você pode estar usando assim pra frente, ou você pode estar usando com o fechinho pra frente e ainda pendurar um pingente. Que bacana, cara! Então você tem duas peças em uma. Tem sapatinho. Oi, tudo bem? Oi, Carol. Tudo bem, Carol? Bem-vindo ao time Vixo. Carol também correu ela e Sté pra deixar tudo lindo, porque ontem chegou muita novidade. A gente tá mostrando hoje o lançamento mesmo. Vocês estão vendo o lançamento mesmo, com exclusividade. Vamos passar aí, Lu. Então, desse lado aqui, são peças prateadas que estão misturadas entre bijuterias, semi-joias, pratas turcas, que eu também vou mostrar. Exatamente, exatamente. Por exemplo, aqui você encontra tanto um brinco de vinte e nove, que super vai fazer o maior estilo. Vinte e nove? Vinte e nove esse brinco. Cara. É uma bijuteria, quanto uma prata turca, uma peça em semi-joias. Esses colares são semi-joias que chegaram também. Que lindo. Com as pedras de laboratório que eu te falei. Olha aqui, cara. Ai, gente, esse colar é um sonho. Que isso? Na verdade, ele é um conjunto com esse brinco. É bem Lady Gaga, assim, naquele filme, né? Que lindo. Gostinho, hollywoodiano aqui da VIXO. Olha que espetáculo, os brincos. É, aqui eu misturo, porque como a gente é loja de rua, a gente vende pro Brasil todo no site. Então, a gente tem que ter pra todos os públicos, todos os bolsos. Ah, inclusive... Esse, por exemplo, é uma bijuteria. Esse já é uma semi-joia. Então, pra mim, a gente fala pra gente quem não tá em campus agora, que não pode ver na mão, mas quer receber, que tá vendo televisão, porque a gente passa em toda a região. É. E a gente tem muito cliente de fora também, até que vê no seu programa. Que legal, cara. A gente tem o site, né? Que é o vixo.com.br. Se esquecer... Deixa na tela, deixa na tela aí, por favor. Ah, tá, porque você não tem no Instagram também. Deixa na tela aí. Engraçado que mesmo os clientes do site, elas requerem muito atendimento no WhatsApp. Eu acredito. E as meninas, elas são fera no WhatsApp. É, aí, por exemplo, viu o escolar no site. Ah, gostaria de uma ajuda. Aí as meninas respondem, mandam foto, botam no colo e mandam... Uma assessoria personalité. Nossa, as meninas aqui arrasam. Nossa, Luísa, eu tô... Esses já são as pratas turcas que a gente comentou. Aqui em Câmara, eu sou exclusiva em prata turca. É mesmo? É, pelo menos que eu saiba, sim, essas peças vêm direto da Turquia. Pra mim, de três em três meses, a gente tá recebendo diretamente da Turquia. Por isso que você me enrolou pra gravar. Te enrolei, amigo. Tinha que ter coisas novas. Por isso que ela me enrolou. Amigo, não é de semana? Amigo, não é de semana? É, agora eu tô entendendo. Eu tava recebendo um monte de coisa nova. Tinha que dar uma enroladinha, né? Não, mas hoje... E hoje? E hoje vem comigo, Lu. E hoje é a primeira oposta que a gente tá fazendo. Quem é que chega perto do Natal, a gente tem... Sim, não, perto do Natal vocês vão enlouquecer. Aí, pessoal, ó. Essa já é a nossa linha de pedras naturais. É, que a gente separa... Toda linha de pedras. É, a gente separa por tópicos. Porque, por exemplo, chegou alguém, eu quero ver só pedra. Tá tudo aqui. É melhor, é melhor. De fato. Coisa incrível, cara. Essa é uma Madri Pérola. Olha a coisa mais linda. Eu ia chamar. Touro de cascalho de Madri Pérola também. Que espetáculo. E lembrando que essas peças nossas de pedras naturais, a gente importa as pedras e são produção nossa, da Vixo. É da Vixo, da Vixo. Gente, você sabe o que eu ia dizer? Aquele símbolo lá de Vixo é o infinito da sorte da Luísa Godoy. E ao mesmo tempo que é o infinito, também pode ser um colar com uma bolsa de um vingente. Exatamente, é o Fed Vixo. Muito legal, né? Pô, a identidade visual só é top, bicho. Muito legal. Ó, essas pulseiras agora estão super usando. São os fios marroquinos. Essa pulseira aqui, você pode estar enrolando ela... Calma aí que eu abri o armário sem querer. Tem problema. Você pode estar usando ela enrolada no braço. Deixa eu colocar só pra vocês terem uma ideia aqui. Porque as pessoas falam assim, eu vou comprar, mas eu não vou saber usar. Tem várias formas de usar. Pode usar como cinto? Pode usar como cinto e pode usar como colar. Também, ó. Aqui, eu não vou amarrar porque eu vou misturar de outra forma. Mas você pode estar usando assim. Olha que o efeito legal que dá. Verdade, verdade. Misturando com outros colares mesmo. E se você quiser, você pode estar colocando como um colar. Que está usando super. E também, gente, tem um outro efeito também. Essa amarração tipo gravata. Ah, tipo gravata. E aqui na ponta, se você analisar, a gente deixa um espacinho. Porque a gente vende pingente a luz. Exatamente. Então tem gente que já quer sair daqui montando com seu próprio pingente. Fica super legal. É, mas você não pensa em botar sua barriga não, porque não vai caber não. Agora não vai caber não. Estrela não vai deixar. Não vai deixar. Vai deixar. Bichinho está grandinho. Lindo essa laranja também. Lindo também. Que riqueza de detalhe, cara. Eu acho muito chique essas peças. Meu Deus. Sai de lá. Vix.com.br. Lá de cá. Vocês enlouquecem comigo, né? Esse aqui é para enlouquecer. Que são aquelas bijuterias com precinho show. Cara, isso aqui é para você vir para cá e se esbaldar para presentear mesmo. É. Não, e além de presentear, tem muita cliente muito engraçada que vem. Ah, eu preciso de um presentinho. Sai. Cuidado, gente. Porque aqui, assim, você vem comprar um presente e sai com um monte de peça para você. Exatamente. Exatamente. Porque as peças com preço bom, qualidade. Cara, e podendo dividir até seis vezes, Lu. Facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. E quem faz no Pix, quem faz a vista no débito. Também tem desconto. Essas bolsas também chegaram ontem para a gente. É o que, Lu? Material. É palha? Eu acho que é tipo um vimezinho, sabe? Eu não sei direito não, Fábio. É ráfia. Ráfia, é isso aí. É ráfia. Estou prendendo. Desculpa, só estou batendo. Estou prendendo, Lu. Sabe tudo, minha filha. Estou prendendo. Se um dia não der certo, vem trabalhar na Vix comigo. Isso é fato. Porque aqui eu vou dar em casa. Já pensou? A gente ia brigar o dia inteiro. Não é problema. Não é bom iria dar certo, não. Para as bolsas, para as bolsas. Essas clothes também estão maravilhosas. Inclusive, a Tassia Naves esses dias postou também. Ela com uma clothes tipo essa, assim, tipo um envelope, sabe? Na palhinha. Pois é, a Tassia Naves é uma referência em moda lindo todo. Nossa, aquela mulher linda. Uma vlogger fantástica, com certeza. Está vendo? Aí os preços aqui são mais acessíveis. Escolares por R$39, R$29, R$29, R$29. Luiz, eu não tenho conceito aqui só com um presente, só não. Olha esse que eu estou, gente. Esse que eu estou é por R$29,00, bijuteria. Olha o respeito que dá. Sabe que tem garantia para eu perguntar a você? O lance da garantia. Tem garantia? Então, a bijuteria a gente não tem garantia. Nenhuma bijuteria você consegue comprar. Mas a nossa MGO a gente tem garantia de um ano. Além da gente dar garantia que ela não vai te dar alergia. A gente tem garantia no banho também. Sabia que a pessoa tem que ter o cuidado também. Isso aí a gente explica muito bem para o cliente. Porque a pessoa também não pode querer comprar uma semi-joia e querer usar como joia. Porque é um banho de ouro. Essa peça, por exemplo, ela é um metal com banho de ouro, um verniz, com o tempo entrando em contato com substâncias oxidantes. Nem a joia aguenta, né? É verdade, é verdade. Olha essa corrente. Essa corrente está incrível, gente. Cara, fala com você. Foi um coração. Uma das peças mais bonitas que eu vi aqui nos últimos tempos. Linda, né? Estou falando sério, cara. Você vai ver na próxima gravação a quantidade de corrente linda que vai chegar no verão. Que pesada, cara. E olha o preço dela. Que preço bom. 219 para uma corrente desse nível. Cara, que espetáculo. E a gente tem muito cuidado no banho também. Além de dar o banho de ouro, a gente coloca um verniz italiano. Não, e você olha de fora, Luísa, parece uma joia. É. Por que esse verniz italiano? Para poder aumentar a durabilidade da peça. Porque se a pessoa deixar em contrato com uma substância ou oxidante, não vai acabar tão rápido. Olha esse brionco, super leve. Olha o preço, gente. 79. Leve também, bem bonito. Você já sabe o que eu vi que é tendência? Esse é muito que apaixonado. O que eu vi que você tem aqui, lindo, lindo. O quê? O que você tem aqui? Que é super tendência que as mulheres estão usando muito. São os anéis redondos. Esse anéis de resina. Dona Pathy também ama esses anéis. Muito, muito, muito. Ela vai chamando um super beijo para você. Ah, eu amo demais ela. Ela também te ama, muito. Esses anéis de resina são super tendência. E muito bom também para você, por exemplo, vai numa praia. Aí você quer usar protetor, não quer sujar o seu de metal. Verdade, verdade. Opções de presente de Natal. Isso aí é para Natal agora. Na verdade, é presente de Natal. Desculpa, Fabinho. Mas eu sou o tipo assim, eu já peguei necessaire, já peguei essas carteirinhas. Eu fiquei apaixonada. Isso aqui é na roda, gente. Couro legítimo. É mesmo? Aham. Carteirinha simples, prática para mulher que não gosta de usar bolsa grande. Ó, deixa eu falar para vocês aí. O segundo lugar do reality vai ter um presente muito especial. É. Uma semi-joia muito linda. Separada com muito carinho. E eu nem escolhi ainda porque eu estou esperando chegar tudo para escolher a dedo. A Luísa vai estar conosco lá na final do reality e ela vai entregar o prêmio em mãos no segundo lugar. Com maior prazer. Que bom. Então, super, uma super opção para a gente. Necessaire é uma opção que sempre sai para presente. Posso falar com você? Sempre é bom ter mais de uma, duas, que aí você esquece. Gente, eu sou suspeita que eu sou a louca da necessaire, né? Lá em casa, armário meu, se você abrir, tem necessaire de tudo. Tá de band-aid, eu tenho necessaire. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, gente. Gente, essas bolsinhas também estão super lindas. Essas bolsas são inspiradas na Lely Blanc, que lançou uma coleção dessa agora. Lely Blanc é referência, né? É, bem parecido, tá bem bonito. São cangas? Cangas, toalhas. Olha que lindo. Abre isso aqui para a gente mostrar. Abre. E a toalha é boa. Fabinho, mostra a quantidade de cores para o pessoal dar uma olhada aí. Agora, olha esse, abre essa beleza aqui. Deixa eu chegar para cá. Ó, desse lado vem a estampa e do outro lado vem a toalha. Que lindo, Luísa. É versátil. É. É aquilo. É tão nojenta, gente, que ela coloca uns chapéus embaixo para você combinar com a sua canga, com a sua toalha. Que que é isso, Luísa Godói? E uma novidade também, esse ano, gente, olha o que eu consegui. As faixinhas avulsa para chapéu. Vamos dizer, você não vai comprar um chapéu esse ano. Você tem o seu chapéu do ano passado. Isso é nove anos, gente. Você pode comprar a faixinha combinando com o seu biquíni ou para mudar a cara do seu chapéu mesmo. Vou botar um exemplo. Esse aqui que é mais tradicional. Uma faixa muda tudo. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, no tom coral. Aí você quer colocar uma faixa neon porque o seu biquíni esse ano é neon. Coloca por cima e já está na moda. Agora você também inovou nas cores dos chapéus também. Estão lindos, né? Nossa senhora. Ó, gente, você ali para cá, vocês vão ser bem atendidos. Vão estar aí tendo peças exclusivas. Vai ter muita coisa legal. No próximo programa, Lu, a gente pode estar fazendo um sorteio de Natal? Com certeza, que é o maior prazer. Então vai ser feito via programa, via meu Instagram, junto com a Vinícius. Combinadíssimo. Fechou? Combinadíssimo. Então fique ligado. E no próximo programa, vocês já vão ver tudo já, porque ainda não conseguiu chegar tudo para Natal. A gente não vai fazer o próximo, vocês não vão ver nada que está aqui hoje. Nada, porque aí já começa tudo novo já para Natal de novo. Então, gostou de alguma coisa que muita gente vê o programa de Fábio, já corre para cá e já garante. Não é, Fábio? Amor, te vejo em breve, tá? Obrigado por essa tarde deliciosa. Estamos juntos, amo você. É uma paixão que eu tenho na minha vida inteira. Você sabe, a admiração que eu tenho por você. Botei na minha coluna a sua foto, semana passada, e eu disse, essa aqui é da vida para vida. Para a vida. Da vida para a vida, essa é a nossa frase, verdade. Amo essa loura. Obrigada, amigo, por mais uma presença aqui. Sempre. Estou com você e no meu tempo. Está no seu programa, é um prazer. Que é fechamento do coração da vida. Posso ficar com esse microfone para mim, que eu amei ele? Bom, eu vou dar um rolezinho para ela aqui. Agora nós vamos literalmente partir para o rolezinho. Eu vou dar uma... Despedir do pessoal do bloco para o meu estúdio, vou levar, beleza? Comberado. O senhor sai com o liso. Não, bora. Ó, vou fechar esse bloco, hein? Mas agora eu dou um start lá para pertinho do já desobedido. Animais Pet Center. Está cheio de promoções. Segue, nave. Finalizando esse bloco, aqui estou de volta na Animais Pet Center Campus. QR Code na tela para vocês, com o endereço. E está valendo, já está a promoção enquanto durar os nossos estoques. Hoje eu vou falar de custo-benefício. Vou falar de ração. E linha de ração que, com certeza, o seu cãozinho vai amar. Eu estou aqui com uma dica que o pessoal deu para mim, que é a Dog Show. Uma ração high premium da Purina. Uma marca super conhecida no mercado. E uma ração sem corantes. Uma ração que, com certeza, o seu animal vai achar, vai amar com toda certeza. Está joia? Deixa eu mostrar outra feta para vocês. Essa aqui vale a pena. Eu estava escutando minha amiga querida falando comigo aqui, que é uma das rações mais procuradas aqui, porque os animais se adaptam muito ao sabor dessa ração. É a Grand Plus, tá? E vocês vão encontrar um tamanho maior, um tamanho menor para adultos e para filhotes. Olha a promoção aqui. 129, que tem 15 quilos de ração. Cara, olha o preço e olha o custo-benefício. Em lugar nenhum vocês vão encontrar, não. Estou falando sério para você. Outra que é campeã é a Alcanes. É uma ração premium também. Tem até 25 quilos. E olha o preço. 117,60. Vocês vão encontrar Alcanes também para filhotes e para adultos. Custo-benefício se você comprar uma ração grande é essa, né? Para quem tem mais de um animal em casa, principalmente, é isso aí. E você poder porcionar e levar para cá. E poder levar junto ao seu pet para onde você for. Beleza? Agora vamos falar de Super Premium. Ou seja, uma ração que dispensa comentário. É uma ração funcional, inclusive. Ela equilibra a flora intestinal do seu pet. Faz muito bem a pelagem. E essa aqui é a Purina Proplan. Considerada uma das melhores rações do mundo. Está aqui para vocês. E olha o preço dela, olha. 248,30. Vocês vão encontrar também para adultos, para médio porte e para filhotes. E olha o tamanho. Deixa eu ver quantos quilos tem aqui. 15 quilos. Mas é uma ração Super Premium. Você está aí comprando a saúde do seu pet. Beleza? Vem passar para cá. Semana que vem eu volto aqui no Animais para fazer um programa completo com dígios de Natal. Então vai ter muito brinquedinho, muita roupinha, muita casinha, muita coisa boa. A gente tem aqui essa parte onde os animais tomam seus banhos. Que é o nosso pet center. Está jóia? Beleza? O que você está me olhando, rapaz? O cachorro me encarando. O cachorro me encarando ali, Fabinho. Não gostou da minha cara não. É, tem uma raça que não vale muito bem com a outra, né? Então é isso que acontece. Bem, então está aqui na parte do pet prime. Que é o banho de excelência. E uma vez de semana indicado. Você dá o banhozinho correto para o seu pet, tá? A saúde do animal é a saúde da família. E quem vocês vão estar em boas mãos, é claro, aqui na Animais Pet Center. Próximo bloco, eu volto em semana que vem aqui dentro. Bloco 2. Entrando no ar. Fight. Pois é, gente. Olha, muito legal. O sujeito é um camaleão, né? Cada dia ele vai com o cabelo de uma cor. Agora eu voltei ao normal. E claro, com toda a assessoria, com todo o aparato que só o Barber Shopper By New Richard pode oferecer para quem gosta de tudo muito bem feito. É lá para dentro que eu vou. Partiu, nave. É isso aí, turma. Eu estou aqui no melhor, né? Barber Shopper By New Richard. O endereço está aqui na tela junto ao QR Code. Só apontar aí que você pode baixar o aplicativo gratuito para todas as plataformas. Você que usa iOS, Android, é de graça. Lá você pega as promoções e pode marcar seu horário com mais tranquilidade. Tá joia? O negócio é o seguinte. Eu estou aqui hoje porque vocês, não sei se vocês sabem, mas toda terça-feira, antes de eu gravar o programa, antes de eu ir para o estúdio, antes de eu ir para o Boulevard ou para as Cisternas, toda terça eu passo aqui para melhorar a careta para entrar na casa de vocês. Hoje eu vou passar por um processo. Você sabe que o sujeito ficou... Esquece. Quando está louro. Enfim, mas hoje eu vou passar por outro processo de transformação e vou mostrar a vocês como é meu dia a dia aqui dentro do Barber Shopper. Tá joia? Você que é homem de atitude, venha para o melhor. Ricardo Peixoto, meu amigo Richard, é referência do mercado. Com mais de 30 anos de tradição. Eu tenho certeza que você vai estar entregue nas mãos do melhor e da melhor equipe. É Barber Shopper By New Richard. Pois é, eu estou aqui com o meu amigo Anderson. E aí, meu querido? Tudo joia? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Você fez essa verdeira que eu quis. É, deu uma mudada. Pô, fiquei mais de 30 dias. Louro, esquece. Enfim, eu não fiquei louro. Eu fiquei platinado. Isso. E você está falando comigo que um monte de gente vem aqui depois. Vem várias pessoas aqui querendo o cabelo igual o seu. Que legal, cara. Muito bacana. Diz uma coisa. Existe um protocolo para ser seguido, para descolorir o cabelo? É, lógico que existe. A gente tem que ver se o cabelo, né? Se está apto a fazer descoloração. E é um processo. São uma, duas, às vezes até três descolorações para a gente conseguir enxergar esse tom. Eu fiz com você duas sessões para poder ficar dessa coloração. Por que meu cabelo é muito preto? Isso. O cabelo escuro, ele tende a precisar fazer o processo várias vezes para poder chegar a esse tom de platinado. Mas tem um tempo para você fazer o retoque em relação à primeira etapa, porque senão pode prejudicar o couro cabeludo. Sim, sim, sim. Sensibiliza bastante o couro cabeludo. É necessário deixar pelo menos uns dois dias o cabelo sem lavar para a oleosidade proteger o couro cabeludo e a gente poder trabalhar tranquilo sem ter problema. Homens e mulheres procuram muito essa transformação? Procura, procura. E agora chegando o verão, o homem principalmente está buscando bastante. Quantos, quais os processos que eu tenho que ter em relação aos cuidados depois que eu faço? Ah, tem que estar sempre hidratando, tem que usar um... Resseca muito. Resseca um pouco o cabelo, tem que estar sempre fazendo a hidratação, sempre cuidando do cabelo, usando um bom creme, um bom shampoo, para poder manter o cabelo bonito. Aí eu vejo agora que as louras penam. Isso aí. O que você vai fazer em mim hoje, cara? Vamos transformar, né? Você gosta de mudar, vamos mudar. Nossa senhora, mais uma, Jesus. Vai doer, homens? Não, não. Essa é suave, essa é tranquila. Tá tranquilo ou tá a favor? Tranquilo. Quais são as áreas que você atua aqui no Richard? Eu sou cabeleireiro, eu corto, trabalho na área de descoloração, faço mechas, faço... Faço mega ré também, alongamento. Faço praticamente tudo dentro do salão. Só não faz maquiagem? Maquiagem, penteado que não. Mas o resto até... Faço tudo. É meio aquela palha de aço. É mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. Muito bom, gente. O Anderson é um excelente profissional, um cara que cuida da gente com o maior cuidado, com a maior dedicação e o cara é experto em um monte de curso na área. Então você tá nas mãos de um excelente profissional que é o Anderson. Tá aqui na tela o telefone do Barber Shopping pra você ir junto ao QR Code pra você marcar seu horário. Tá joia? Anderson, vamos lá, vamos transformar. Vamos ver o que vai ficar no final do assunto, que ainda vou passar nas mãos de um monte de profissional e vou bater um papo com o Ricardo Peixoto daqui a pouco, tá joia? É Barber Shopping by Neil Richard. Trinta anos de tradição. Antes, continuo no ar do trabalho dele aqui. Não sei o que vai acontecer no final das contas. Ah, Anderson, vou te dar uma coça. Lilia é minha amiga, meu amor. Ela que cuida das minhas unhas. Toda semana ela apara o gavião, tá? Olha, você não veio semana passada. Eu não fiz te esperando. Saudades suas. Tá por onde, garota? Tava em ponto seguro. Ponto seguro e eu aqui em ponto sem seguro, né? Que maravilha, que maravilha. Ô Lilia, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você faz sempre as minhas unhas, porque apesar do sujeito segurar no microfone a televisão e a 4K, aparece, eu te vejo a gavião. Mas os homens, no dia a dia, costumam cuidar das unhas? Costumam. Só lixa e corta, como eu, ou faz outro procedimento? Tira cutícula, às vezes passa uma base. Importância, Lilia, de você estar sempre cuidando das unhas pra... É um tipo... Posso falar que é uma prevenção de ter problemas maiores futuramente? Também. Também é questão de higiene, né? Higiene estética, né? Bem, eu tô quase pronto aqui. Daqui a pouco vocês vão me ver como eu estou, diferente. Mas minha querida Luciene Peixoto está aí no dia dela, linda de rainha de spa. Então ela tá fazendo podologia, tá fazendo as unhas e ainda design de sobrancelha. É claro, né? As melhores profissionais são aqui dentro de New Richard, do Barbe Shopping. Então vocês vão encontrar. Tá vendo? Querem ter esse dia de rainha e como a Lu tá tendo? Vocês podem ter agora, ligando pro telefone que tá na sua tela. Agente seu horário desde já e tenha os melhores profissionais à sua disposição. É New Richard sempre mandando muito bem. Estou de volta, minhas oriças. Rapaz, ficou pretinho aí. Ficou. Por que que foi mais rápido? Por que que foi mais rápido? Fala aqui pra mim. Por que que foi mais rápido pra colorir ele da cor dele que ele tinha do que pra descolorir, cara? É, a coloração é um processo realmente bem mais rápido. Porque a descoloração ela tem que ir removendo todo o pigmento do cabelo. E arde muito menos. Com certeza é rápido e menos doloroso. Agora, vocês estão com um tratamento novo aqui? Inclusive de uma linha que é referência no mundo que é a Redken. Sim, sim. E vocês estão com um tratamento bacana aqui pras pessoas que usam química no cabelo e pra aquelas que querem dar uma tratada de uma forma bem diferenciada. É um tratamento novo que é feito por etapas, mas que é tudo numa hora só. Isso, isso. Explica pra gente, por favor. É bem rápido e bem eficiente a Redken. E o resultado é visto na hora que termina, né? Não, o cabelo fica lindo, bem hidratado, bem brilhoso. Explica a gente qual o nome desse tratamento. É a Redken ACS. Redken ACS. Seu cabelo, principalmente, que foi feito processo de descoloração, ele vai recuperar e reconstruir o seu fio. Nossa, que massa. Tava palha de aço. Tava palha de aço. São sete produtos da linha. A gente começa com shampoo. Segundo shampoo de limpeza. São dois shampoos. Dois shampoos. Aí temos a nutrição e a reconstrução. Por causa dos danos que o cabelo tava. Isso. Por seu caso, a gente vai ter que fazer nutrição e reconstrução. Porque foi um cabelo que foi descolorido, agrediu um pouco o cabelo. Aqui a gente vai reconstruir, tratar e reconstruir o seu fio. E depois? Depois aqui a gente controla o pH. Aplica e controla o pH. E por qual a importância de controlar o pH dos cabelos? É porque fica fragilizado, entendeu? Fragiliza o seu cabelo, o controle do pH fortalece o seu cabelo. E fortalece os fios. Isso. Legal. Fortalece o fio do seu cabelo. Legal. Aí a gente condiciona no final, dá uma condicionada de três minutos e passa o levinho e tá pronto. Pra deixar o cabelo pronto, aí Alex já... Isso. Dá uma escala escovada. Já voa o borbão de Alex. Isso. Já dá uma escala escovada e o cabelo fica bonito. Homens e mulheres podem fazer... Podem fazer tranquilamente. Não tem nenhuma contradigação. Não, não. Ok. Cabelos coloridos, cabelos... Cabelos descoloridos, fragilizados. A gente recupera com... E principalmente agora é um bom tratamento pras pessoas que vão pra praia, que vão ficar expostos ao sol. E aqui em New East vocês encontram inclusive protetor solar capilar, que é muito importante usar também. Muito importante. Agora no verão tá usando protetor. Deixa eu mostrar pro pessoal essa linha aqui, que eu tô aqui no barbe shop, tá gente? Essa linha aqui, ó, vocês vão encontrar na vela que é incrível. É essa da Rédica aqui. Eu uso o Ricardo presenteou com esse shampoo anti-resíduo, que é fantástico, tá? Pra gente que tem o cabelo oleoso, então, fantástico essa linha aqui, ó. É meio que uma long neckzinha que vocês vão encontrar aqui. Tá jóia? Tem a pasta pra você usar pra modelar seu cabelo. E essa linha da Baboon também é incrível e super conceituada. Eu indico pra todos os rapazes, tá? Então, aqui vocês vão tá com uma atendente linda te atendendo aí pra chegada. Vão tá cumprindo... Eu tô sem máscara porque eu tô gravando pro... A voz já tá rouca, desculpem. Mas eu tô passando, falando pra vocês, pra voz não ficar bafada. Ainda estamos seguindo as normas de higiene, os protocolos todos e todos os funcionários usam máscara. Gente, aqui vocês vão encontrar um bar. Seis que vão ser padrinhos, noivos, vocês vão encontrar um bar completo. Tá jóia? Completinho pra vocês tomarem uma cervejinha. Pode tomar um whisky, um gin, um vinho. E ainda tem um café fantástico. E as delícias são preparadas na hora. Além daquele browniezinho artesanal que é top. Daqui a pouco eu vou tomar com um café gostoso. Ô, cadê você, criatório? Cadê ele? Ele sumiu de perto de mim. Que maravilha. Ah, aproveitar que eu tô aqui, ó. Atravesso a porta aqui. Eu já tô em New Richard. É o lado de cá. Que é a parte das moças. Tá jóia? Lá em cima tem outro andar que você sobe. Vai direto pra outro espaço, pras mulheres. Ali tem a podologia, que eu vou terminar hoje fazendo podologia. E mais acima tem um espaço de noivos e noivas. Olha aqui essa parte, Fabinho. Vem aqui comigo só um pouquinho. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo joia? Essas são as belezuras que me atendem sempre aqui. Aquele cafezinho tá no clima aí? Então, vambora. Pode botar pra mim, faz favor. Então, aqui vocês fazem a central de atendimento. Aqui vocês fazem a marcação de vocês. O horário de atendimento aqui todos os dias de semana. De 8 às 20. Isso. Todos os dias. Segunda a sábado. Segunda a sábado de 8 às 20. Vocês podem ligar pras meninas aqui ou entrar no aplicativo. Mas ligam pras meninas que elas vão dar aquele toque esperto em vocês, em produtos muito bacanas que vocês vão usar. Aí, ó. Vocês fazem o tratamento e podem dar continuidade em casa. Só o New Richard pode fazer essas maravilhas. Você brinca... Ah, meu café, gente. Tô ficando doido. Quer um, Fabinho? É umzinho? Bom dia. Obrigado, meu amor. Sem açúcar, né? Sem açúcar. É. Ó. Eu nem gosto. Você vem pra cá e ainda pode ler nosso jornal terceiro aqui, ó. E nele... Vai na página principal. Minha coluna de semana passada. Tá aqui. O nosso reality. Tá aqui. E todo o conteúdo incrível que o jornal tem a oferecer pra você. Tá? Um abraço pro meu diretor, meu amigo querido, Fábio Paes. Que tá aí dando força pra essa equipe continuar mandando ver e fazendo toda a diferença em nossa cidade, em nossa região. Vamos lá fazer o tratamento da Redca. Alex, estou aqui em suas mãos. Prazer. Vamos ter um prazer, né? Quanto tempo você cuida de mim, Raul? Já tem uns 10 anos, né? Vai fazer 11 ano que vem, rapaz. Isso aí. Alex é responsável por deixar toda semana a caneta do sujeito aqui menos feia pra entrar na casa de vocês. Alex, você faz um trabalho muito legal aqui. Vamos dizer que o pessoal vai vir daqui a pouco. Que além do corte, o cara é fera. É bam, bam, bam no corte. Ele cuida do cabelo da gente. Eu descolorio o cabelo. Requer um cuidado especial. Você me pediu que usasse o shampoo apropriado. Eu usei o shampoo roxo. Mas graças a Deus agora é normal. Voltou o pretinho básico. Voltou o pretinho básico. Agora vamos falar da barba terapia, Alex, que é um serviço muito interessante que vocês prestam pros homens aqui no Barba Shopping. De que se trata, meu amigo? Então, a barba terapia tem que ter um procedimento. Usar óleo. Óleo específico pra barba. Que é da macholândia. Ok. Uma toalha quente pra abrir os poros. Sempre importante a toalha quente pra isso, né? Muito importante. E principalmente a gente que tem a pele irritada, sensível, é uma excelente opção. Uma opção. Uma massagem. E um cuidado ao barbear, né? Com a navalha. Por que você usa sempre a navalha, Alex? Porque vocês é moda antiga, mas eu acho que é o modo tradicional que hoje em dia tem maior eficácia. Também até pelo crescimento dos pelos. Isso aí. Tem que ter cuidado. Tem que olhar como que é o nascimento dos pelos. A minha barba, a minha barba, ela cresce muito rápido, você sabe. Então, você faz aquele trabalho que eu só faço uma vez na semana, praticamente toda terça pra você. Sim, é isso aí. Porque você usa a navalha. Navalha. Entendi, pessoal. Tem que ter todo o cuidado. Tá sentindo as dicas aí? Procura esse cara aqui, que esse aqui, ó, é o cara. Tá comigo há 11 anos, tá? Beijão. Deixa eu dar um beijo pra Natália. Nati, beijo pra você sentindo sua falta aqui, tá, meu amor? Mas em breve a gente vai estar aqui. Eu tô cheio de novidade que eu tô tatando com o Alex aí. Alex, vamos ver outro Fabiabude agora? Vambora. Partiu. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal 11 anos Passa rápido Ricardo, eu fiz um processo De escolaração Pra poder fazer o negócio impactante Ficar diferente Falaram que eu tinha licença poética Você acompanhando minhas doideiras Sempre com os profissionais maravilhosos Que você tem Uma parte da sua equipe está aqui Alex está comigo também o tempo todo Esse aqui agora vem pro time E a importância de você Treinar os seus funcionários Levá-los pra fazer curso Fora da cidade Até fora do país Às vezes Isso é muito importante Pra comprovar a excelência Que você tem há mais três décadas Cara Mas isso aí Faz parte Até de formar uma boa equipe Verdade que ninguém trabalha sozinho Não dá É verdade Amigo, diz uma coisa Como é que está a agenda agora No final de ano Eu sei que está corrido E todo mundo Campista é assim Ricardo Deixa tudo pra última hora E quer que o sujeito se vire Nos 30 pra arrumar tempo E não é assim São procedimentos demorados O meu conselho é já agendar aí pro final do ano O QR Code está na tela Pra o pessoal que quiser agora escanear Só marcar Só marcar, né? Então pega aí o QR Code Pra você baixar o aplicativo de New Richard Lá você pode ver todos os procedimentos Aliás, eu fiz hoje Qual foi o procedimento que eu fiz? Foi a RedQ ACS Que espetáculo Muda a saúde capilar Após o que você fez A química A química Descolorir o cabelo e tal Esse mix da RedQ É fantástico Dar brilho, força Verdade, cara E a maciez que dá o cabelo, cara É Outra parada É impressionante Na primeira aplicação Você já percebe Visivelmente E o seu cabelo Sentiu, né? Sim E muito recado Falta de aviso Meu amigo O negócio é o seguinte Vai te deixar Diferente Vai ter que ter cuidado mesmo E todo o processo de coloração E descoloração Precisa de um cuidado especial, Ricardo? Precisa Quem quer mexer com química Tem que ter disposição É Tem que ter disposição Porque você vai tirar nutrientes do cabelo É uma agressão direta Isso Se você tirou Você tem que repor Simples Alex Na régua como sempre, irmão Isso aí Obrigado Obrigado Richard Final de ano Então tá aí Você vai Falei lá de cima Que nós temos um salão Pra quem quiser já agendar Uma parte toda Pra noivos e noivas Com o quarto Com os padrinhos Já mostrei o bar Já falei que aqui é completo Pra todo mundo Pra todas as idades Baixar o aplicativo e marcar Ficar à vontade O telefone tá na tela pra você também Se quiser ligar a partir de agora Tá joia Richard, muito obrigado Sempre Eu que agradeço Essa parceria é fantástica Você é incrível pra mim também Tá E o melhor Obrigado Obrigado Alexão Meu queridão Tamo junto Terça-feira você vai ser minha guarda Sempre, tá Turma, o negócio é o seguinte Vou dar tchau esse bloco pra vocês Vamos agora apertar um play aqui agora E minha nave vai partir lá Pro meu estúdio no Boulevard Shop Partiu Ó, vou terminar esse bloco Com uma dica deliciosa E, acima de tudo Um custo-benefício Muito bacana Casa da Paleta Finalizando esse bloco Eu tô aqui na Casa da Paleta Que é o code na tela Pra vocês acompanharem E seguirem as novidades Principalmente Você que não quer Assim, esquentar a cabeça Com sobremesa no Natal Não tô falando na ceia Mas pode ser no outro dia Que a família vai reunir O bom Que existe a Casa da Paleta Pra socorrer nesse momento incrível, né Tulião sempre oferecendo o melhor Pra vocês Olha aqui Essa é a novidade Romeu e Julieta Queijo com goiabada Top de linha Outra que eu amo demais É a de paçoca Essa é nova É de brownie Tá joia Pra vocês Essa aqui É De Paleta de avelã Tá Avelã recheado com leite condensado Aqui nós temos Morango com leite condensado Ferreiro roche Olha só Crocância que tem Na parte de baixo E a melhor de todas A minha Tá aqui Mousse de maracujá Recheado com creme de avelã Pode procurar a Paleta Fabiabudi Pedir pra vocês Ó A zero Tem chocolate, coco, mousse de maracujá E torta de limão E você pode fazer pacotes Pra vocês comprarem O isoporzinho E fazerem sortidamente Fabiabudi Eu sei que você aqui é a minha Já vou deixar essa parada Pra você aqui Tá Fabiabudi É fiel Meu cinegrafismo A paleta Quem mais consome é a minha Né Balança câmera Sabia irmão Tudo bem Tudo jóia Eu vou na zero Porque eu já Saí de uma gravação De comida Então Eu vou experimentar a novidade Que é a torta de limão Zero açúcar Beleza Minha dica pra vocês É virem pra cá Pra Casa da Paleta E terem o melhor Em sua casa Vocês podem ter também Açaí Com Essas maravilhas Pra você adicionar No seu açaizinho Senta aqui Aprecia O Visu Da Alberto Torres E muito mais Tá jóia Sobremesa Gostosa Com custo-benefício Incrível Tem nome E a Casa da Paleta Ó Eu ia me esquecendo Próximo bloco Eu volto Tem parceiro novo Pintando no pedaço Nesse terceiro bloco Do programa Almeida Couchões Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Que é bem importante Pra vocês entenderem Essa matéria Olha só Almeida Couchões Cia Tem parceria Com a Ortoflex Empresa que está Desde 1988 No mercado nacional De Couchões E de espumas Laminadas Se destacando Pela tecnologia E qualidade Em todos os seus produtos Podemos saber Muito mais agora Dentro dessa loja Que em São Fidelis Tem mais de 20 anos E agora Campos Ganha Nossa Almeida Couchões Aqui no Boulevard Shopping Vamos lá Expliquei um pouquinho O conceito Mas aqui Que eu estou Em frente Almeida Couchões E Cia Campos Gente Olha logo assim Quando a gente chega À frente da loja Olha o que a gente encontra Que mostra a credibilidade Da marca Com toda certeza Família Almeida E colchões Ortoflex Duas décadas de parceria Com certeza né Seu descanso Merece um bom colchão De fato Vamos ver um pouquinho de imagens Eu vou conversar Com o proprietário Que vai contar toda a história E tirar Todas as suas dúvidas Deu sono só de olhar Mas agora Mas agora vamos conhecer Isso começou com o patriarca Selfie deles e aqui de cá Selfie deles e aqui de campus Também está na tela Como é que é feito o lance Nós temos uma outra fábrica Que são 110 tecidos diferentes Nossa Então dá pra decorar Então aqui é uma pessoa Que tem dúvida Vai ficar muito na dúvida Vai ficar na dúvida De fato E aqui você pode decorar Um quarto infantil Um quarto de casal Um quarto de visita E até mesmo No seu próprio quarto Com certeza Bacana Perguntas do público Pra fazer pra vocês Que eu sou porta-voz Do meu público Eu tenho certeza Você vai responder Com categoria Guilherme Vamos lá O que define um bom colchão Meu amigo Aquilo que vai proporcionar Pro cliente Pra aquela pessoa Que vai utilizar Um bom descanso Esse colchão Mola e sacada Extra firme Você está queimando a gente 200 molas por metro quadrado Suporte até 150 quilos Com pilotope De espuma viscoelástica Aquela popularmente dita Espuma da NASA Espuma da NASA Você indestrutível Quem conhece a espuma da NASA Espuma viscoelástica Sabe que é uma espuma Que abraça Como são os travesseiros também Como são os travesseiros Que a gente tem E o Fabinho Pra dar uma olhada Pra dar uma Um take ali Pra o pessoal dar uma olhada São travesseiros Diferenciados Explica pra mim O Fabinho parou Nesse aí Adapte O que seria isso? Esse travesseiro Adapte É um travesseiro Que ele vem Com duas lâminas De espuma Você tem a opção De colocar as duas lâminas Pra poder deixar O travesseiro mais alto Isso Obrigado Ou se você gosta De um travesseiro mais baixo Você te retira as lâminas Ele é completamente anatômico É ele é o popularmente dito Casca de ovo Nossa É o espuma perfilada Isso deve ter um conforto Incrível Muito bom E é altinho Isso Hoje Principalmente essa fábrica Tem três modelos De travesseiros Com essa opção adaptável Tem esse aqui também O solo soft Isso É a espuma Hyper soft Que é a da fábrica Mais macia É Ele é um pouco mais macio E também tem a opção Tá Amei isso aqui De você poder incluir As lâminas E esse aqui E esse é o dual quality Esse tem duas espumas Diferentes Um em cada lado Do travesseiro Tá Você tem na face A A espuma viscoelástico E você tem na face B O solo soft Que é o mesmo desse Que você gostou Qual que eu mais gostei E você também Adapta a altura Com as lâminas Estas de espuma Isso é incrível Você poder Deixar o seu travesseiro Adaptado de acordo Com as suas necessidades Eu particularmente Eu gosto de colchão Eu gosto de travesseiro alto Eu também Eu dormia com dois travesseiros Eu durmo com dois Hoje eu não Hoje eu uso um desse aqui Né Com duas lâminas Bacana E você tem a opção De personalizar Já minha esposa E minha filha É o travesseiro viscoelástico Elas não abrem mão disso Vai pra pra praia Ou em São Fidelis Onde for Tem que estar o travesseiro Viscoelástico Delas Me explica esse lance aqui Que você falou Que o pessoal deve estar Querendo entender Também como eu É lance de mais macio D28 D33 D45 Me explica esse negócio Guilherme Que eu tiro a dúvida Da galera de casa Então Densidade O colchão O colchão A densidade Quanto maior Ele mais duro é Sim Então tem pessoas Que tem problema com a coluna E dorme um colchão D45 Que é uma densidade maior Hoje no mercado Qual o D45? A gente não tem o D45 Hoje aqui embaixo Só temos o colchão De mola e sacada A gente tem toda a linha De espuma E de mola e sacada E também o mola bonel Que aquela espuma anteriormente Que a gente sempre usava Muitas pessoas hoje Têm o preconceito com a mola Por causa daquele colchão Porque era muito macio Que era isso Porém nós temos muitas pessoas Ainda que gostam Que vai atrás desse colchão Tá? O colchão de mola Em sacadas Que a gente tem A fábrica Esse aqui Ela classifica O solteiro, né? Isso Mas tem ele tamanho Solteiro, casal e queen Então Ah Inclusive É bom você falar isso Solteiro, casal Queen e King Também a pronta entrega? Temos A pronta entrega O sistema de pagamento De vocês Doze vezes no cartão Tá? Pix Débito Maravilha Tem um descodinho a vista Dinheiro tem Com certeza Maravilha Aqui a gente conversa Pra todo jeito Você fica longe daqui Ela não é Juliana Paz não Mas eu prefiro daqui Tudo bom meu amor? Prazer tá? O convite primeiramente Veio de você Depois que a gente chegou Eu me lembro Fiquei muito feliz Foi ela que me chabou Nas redes sociais Pra vir fazer a parceria E eu atendi Com o maior prazer do mundo Aqui Parabéns tá? Incrível Muito obrigada Tá bom meu amor? Fica com a gente aqui Aí fala Guilherme Esse colchão aqui É um colchão mais firme Nesse sentido Esse colchão aqui É o macio da fábrica Tá? Macio mesmo Esse é o macio A classificação macia Da fábrica Tá? Mola e sacada 200 molas por metro quadrado Mas é diferente É diferente a densidade desse É É Esse daqui É o extra firme Tá? Vamos passar pra esse aqui Porque vamos por etapa Aquele lá é o macio Esse colchão Ele é um pouco mais macio Por causa da composição da espuma Que vem abaixo da espuma Viscoelástica E esse aqui também É composto pela espuma Viscoelástica Sim Tá? Esse aqui você tem a mola Você vem com a camada de espuma AG100 Depois vem D45 Depois vem a viscoelástica Esse daqui Ela tem a camada menor de D45 Então o que acontece? Você tem um colchão mais macio Mais macio É Eu tô vendo o tamanho desse Um pouco menor desse Esse aqui é casal Esse é o casal tradicional Esse aqui já é queen Um metro e trinta e oito Esse é o queen Um metro e cinquenta e oito E tem o king maior ainda O king maior ainda O queen pro casal Ele tem um e cinquenta e oito Por um e noventa e oito Ou seja Ele tem vinte centímetros a mais na largura E dez no comprimento Uma pessoa espaçosa Como apresentador Como sala Qual que você indica Que você indica esse queen mesmo, né? Ah, queen Se tu roda Juliano Eu cometo uma ponta Eu termino na outra Ainda bem que a minha cama Não é tatame Como eu disse Se eu cair Eu caio no chão Então tá tudo bem Esse aqui Diz pra mim Esse é um colchão firme Extra firme também Gente, não tem um duro aqui Olha só Que maravilha Tu no paraíso Fala pra eles Filha com esse aqui Então Esse também é um colchão extra firme Porém são espumas diferentes Tá? São espumas mais tradicionais Espumas mais comuns Que a gente acha no mercado Tá? Esses daqui são espumas diferenciadas Claro Aquele é espuma hiper só Me corrija se eu estiver errado Praticamente dividido em linhas, né? Premium, super, premium Isso, isso Todos são premiums A fábrica tem três modelos premier Que a gente fala Que é o modelo Que tem Ai, gostei Esse parece o meu de atafona Esse é o hiper soft Hiper soft? Esse é a espuma hiper soft Por cima do D45 Da mole sacada Gostei desse aqui também Bem firme Olha Inclusive Vou indicar uma coisa Exatamente Se você chegar na loja de São Fidelis Ou chegar na loja de Campos Ou você vai achar Ou vai me achar Ou vai encontrar o meu pai Estaremos sempre presente Numa da loja Alguém pra poder falar certo, né? Você quer pior do que um proprietário De colchão Você chegar e falar assim Seu colchão que você me vendeu É uma porcaria E danificou É terrível pra gente Extremamente desagradável Então a maior garantia É essa aí da gente Por isso que a gente está há 20 anos Trabalhando com essa fábrica É isso que eu estou falando 20 anos no mercado Não é pra qualquer um Uma plaquinha que a fábrica A gente mandou pra gente Ar com os 20 anos Nossa, muito legal De parceria Cara, uma loja gostosa Ampla Uma loja gostosa De fácil acesso Desculpa e virar de costas Pra vocês, tá? Mas com certeza Uma loja diferenciada Tudo bem, meu amigo? Tudo jovem Seu nome? Ítalo Ítalo, bem-vindo, hein? Vão te atormentar muito aqui, Ítalo Então tá joia Pessoal Eu vou voltar aqui Muito em breve Ô, Guilherme A gente pode No nosso próximo programa Fazermos um sorteio Pro nosso público De um travesseiro? Podemos Então no próximo programa Jú, chega mais aqui A Ana Juliana Paz Almeida Ha, ha, ha É uma Juliana Paz Maravilha Aqui Agradecer você E dar parabéns A você, a sua família Por esse empreendimento Fantástico Por esse empreendimento Incrível Eu, no próximo mês No mês de janeiro Eu vou a São Fidelis Gravar na loja De lá com vocês Isso aí Porque eu quero mostrar Para o meu público Região Noroeste Que a gente também Tá com Uma loja De altíssima qualidade Com o Balmeida Conchões de Cia Isso aí Tá? Muito obrigado Obrigado a você, né? A gente conseguiu fazer Essa parceria Foi uma loja Que deu trabalho Para sair Do papel Do papel Vai em cima do que? Vai em cima do que? Vai em cima nós temos o mezanino Que a gente fica muito apertado Para mostrar uma cama king Ele é muito grande Então a gente usou o espaço lá em cima E nós temos esse diferencial De trabalhar com cabeceiras Também sob encomenda Se no próximo programa Que eu vier gravar com você Você pode trazer um mostruário Para a gente dar uma... Pode Tem um mostruário aqui Porque o pessoal de casa Gosta de vir pessoalmente Ver a textura do tecido Ver a cor do tecido Enfim Eu acho que você Vira a loja Poder colocar a mão no tecido Deitar no colchão Sentir o produto Que você vai adquirir É de extrema importância Com certeza E a gente tem toda essa linha Além de colchão e cabeceiras Nós temos os baús Que são muito recomendados Principalmente É extremamente utilitário Esta peça E não só para isso Tem muitas pessoas Que não entendem Qual o significado De você ter um baú No pé da cama Ou você ter um recaminhê Como está na cama king Lá em cima no mezanino Ah, vou pedir a Fabinho Para pegar uma cenagem Na cama queen Para vocês verem agora Pessoal O Fabinho estava mostrando Para vocês Um pouquinho da imagem Da cama queen Da cama king Que está lá no mezanino Aqui da Almeida Colchões Isso, a cama que tem 1,93m de largura Por 2,03m de comprimento Pessoal está vendo Uma cabeceira diferenciada Isso, é a cabeceira Que faz sob encomenda Se você quiser fechar Uma parede inteira Ou um quarto inteiro De cabeceira A gente tem essa opção Maravilha, Guilherme Ótimo Tranquilo Fica ligado Que no próximo programa A gente vai sortear O cabeceiro para vocês E eu convido vocês Para virem aqui no Boulevard Shopping Para desde cedo Na tela Durante o tempo Toda a entrevista O nosso QR Code Com o endereço Campus E também com o endereço De São Fidelis Mais de 20 anos Não é para qualquer um É o Meida Colchões Esse mês que eu venho Eu estou com você Vai falar aí Seu descanso Merece um bom colchão Já estou Fui Vou dar uma dica Para vocês Turma, o negócio é o seguinte Vocês estão vendo Que minha nave Hoje está rodando, né? Vou voltar para a Pelinca agora Eu tenho mais um sanduba Delicioso Da Império Hamburgueria Em nome da realeza Eu declaro aberto O momento Império da semana Isso aí, Fábio Passeira O Dubai, cara É um lanche Que a gente não mostrou ainda Sim Nesse cardápio vasto Na linha de Palmares Nós não mostramos ainda o Dubai O que ele leva Para explicar com o pessoal de casa? Ele vai com Pula de porco desfiado Que é a nossa costelinha desfiada, né? Ele leva a pula de porco? É, o nosso molho barbecue Artesanal Ok Queijo provolone E cebolinha crisp Pula de porco Queijo provolone Isso E molho artesanal Barbecue Achei interessante O barbecue O barbecue com whisky Barbecue com whisky Só vocês tem aqui, né? Exatamente Muita gente fala assim Não, mas eu não gosto de whisky Não tem gosto, gente Mas não tem gosto, gente É para dar um defumado Geralmente Quando ele leva Quando ele eleva a temperatura Sai o álcool Sai totalmente o álcool Isso aí Dubai Davi Solta o soco Ó Helena acabou de falar Que negócio dos efeitos Que ela tá adorando Aí eu dei o recado a ela Fale assim Vem com mais efeito não Porque tem fumaça Tem maremoto Tem tudo Mas nós vamos arrumar Mais um efeito Vamos, né, Davi Me espera Me espera Davi, nosso final de ano Tá chegando Inimigo oculto é aqui Vai ser aqui com a gente Tá jóia Você de casa Mira a tela do seu telefone Para o QR Code Vai direto Para as redes sociais Da Império E veja as promoções Porque tem frete grátis Durante a semana Tem ainda Entradinha gratuita E muito mais E lanche novo Vindo aí Não me chuta Solta o sol das arábia Que é o Dubai Que tá pintando no pedaço Vindo aí Fala você. Davi, solta a minha metralhadora da Império, hein, Davi? Gente, beleza, é muito chique. É a única que tem. A metralhadora única da Império Bordeiro. Cara, fantástico. Sensacional. Vai cair aqui no meu chão, tá? Toma aqui, Fabinho. Toma logo. Pelo amor de Jesus Cristo. O negócio tá despencando aqui da mesa. Ele tá de olho aqui, né? É o olho que você fica. Ah, termina, logo termina, logo terminei, terminei. Eu alimento muito o meu tabagode. E aqui são as nossas famosas entradinhas sem massa. Isso. Mais uma vez, pioneirismo em lançar o de carne seca. O de carne seca, com catupiry. Tá, gente. Tem catupiry por dentro. Nossa, nós temos três versões. Isso. A de costelinha. Isso. A de carne seca. Carne seca. E a de frango tradicional. Rodrigo, você preparou a soda. Rodrigo, acho que na última encarnação você foi barriga. Ele pior que era. Cara, menino, o bicho é bom. O Marlon da Absolute Tricks. Se, caso você desaparecer da minha vida, eu tenho Rodrigo Barbosa. É isso aí. Gente, que soda. Maravilhoso, né? Rodrigo, você meteu o freio aqui dentro. Eita, acelera. Maravilha. Ó, pra quem quer a versão com álcool, tem aqui você maior de 18 anos e, por favor, não vende carro. Vem por aplicativo ou vende táxi. Tem a versão com álcool que o Rodrigo dá uma caprichada numa vodka importada muito boa e tem a versão sem álcool pra consumir sem moderação. Isso aí, Fábio. É, Milena, fazer o quê, né? Fazer, né? Na cama de catupiry. Ah, catupiry de verdade. Isso aí. Não é catupiqueijo, não, é catupiry mesmo. Você pode pedir ou os três sabores iguais ou pode pedir na versão sortida, né, menina? Sim, ou de cada sabor. Eu acho melhor que experimenta todos. Sim. Eita, entrada boa. Bota a música aí, vai dar ver, que daqui a pouco Milena que vai deixar a bota mais pro dia. Eita, entrada boa. Voltei sem querer voltar. Eu não tinha. Você bem que falou comigo antes de gravar. Eu não tinha experimentado a carne seca, não. A gente só comentou, mas a gente não tinha experimentado. Eu comi a de costelinha e comi, claro, a de frango que nós lançamos aqui. Isso. Mas a de carne seca, não, cara, não tá salgada. Não, ela é... E não tem massa nenhuma. Criatura com Milona, você vai adorar isso aqui. Você vai achar uma massa pela sua cara, Fábio. Cara, isso é Davi. Eu queria muito. Ele vai vir aqui e vai ter o prazer de experimentar, né? Davi vai ser o meu filho. É a astronômica aqui na nossa confederização no Império. Isso aí. Vai ser incrível. Mimim, amei. Amei. É o que, João, o seu nome da carne. Amei demais. Achei, quando você falou da de carne seca, que fosse com a salgada. Não fica. Você dessalgou a carne tranquila. Você sente o sabor intenso e muito catupirida. Muito. Bem molhadinho. Cara, e é esse tamanho mesmo. Respondendo aos bugs. É de verdade. Não é mentira que é macho só no programa, não. Quando você vier aqui sem ver no programa, você vai ver que é desse tamanho mesmo. Ok? As pessoas chegam e falam é igual mesmo o programa. Não é igual? Igualzinho. Perguntam, Liliana? Perguntam. Pois é. Mas quando chega aqui vê a prova, que é igual. Fechou. Semana que vem eu tô com você. Tamo aqui, juntinho, Fábio. Mais uma gostosura do Palára porque a gente tem muita coisa legal do Palára. Sim, sim. Nessa linha agora não é mais... Olha, e vocês que estão acompanhando a nossa novela Imperial, continue, porque na Império é sucesso. Tá aí o QR Code desde cedo na tela, todos os dias aberto a partir de 5 horas da tarde e indo até você ficar satisfeito. Do iFood você pode pedir e também em nosso Delir. Beleza? Semana que vem eu tô com você. Tamo junto. Olha só, pra terminar esse bloco, uma dica pra vocês muito rápida. Lançou semana passada mais uma série Marvel. Eu acho que é a última série Marvel desse ano de 2021 pra quem é assinante do Disney+. Nós já tivemos Loki, WandaVision, tivemos Soldado Invernal e o Falcão, Falcão e Soldado Invernal, o Capitão América, enfim, tivemos essa aí. Loki, eu já disse, o irmão do Thor. E a última agora, Gavião Arqueiro, cara, um dos mais emblemáticos participantes dos Vingadores, fundador, inclusive, junto aos demais, como vocês já conhecem, a Viúva Negra, Capitão América, Thor, Homem de Ferro e exatamente Hulk e o Gavião Arqueiro. São os seis Vingadores principais. E agora foi feita uma série pra ele. Eu, Fábio Abudi, maratonei um pouco, achei que pelo personagem que é, deveria ganhar uma dimensão melhor, bem feita, bem produzida, como tudo que a Marvel faz. eu não tenho aquele impacto. Como o WandaVision, eu achei uma porcaria. Loki é massa e o Soldado Invernal e o Falcão também é top. Mas, Gavião Arqueiro, veja o trailer aí e tire as conclusões de vocês, assinantes de Disney+, tá? E no próximo bloco eu volto. As coisas ficarão... mais complicadas. Essa é perigosa demais. Definitivamente essa não. Não tem que dizer definitivamente. Nossa! Tem flechas mais perigosas que aquela? É, isso é que é Natal. Cozinhando com você. Receita de família e entradas. Inclusive, o cheirinho de churrasco tá invadindo aqui o meu estúdio. Não é aqui que eu vou ficar, não. Eu vou pra área de lazer desse meu camarada aí. Tem um chefe cozinhando comigo e com você. solta a vinheta. Receita de família. Pois é, pessoal. E a gente tá aí rolando o culinário que não pode faltar no meu programa. E meu chefe aí, meu novo chefe aí do nosso programa, o chefe Rafael, que tá aqui, inclusive, com o QR Code na tela pra você apontar aí. Segue o Rafael, que a gente vai dar, inclusive... Rafa, bem-vindo mais uma vez, irmão. Show, tranquilidade. Aqui, o canal do Bom Blu no YouTube, né, cara? É, a gente tá com o canal do Segredo da Brasa. Segredo da Brasa? É, Escola de Churrasco, nossa. Várias dicas, várias receitas. Deixa na íntegra. Deixa na íntegra por um tempo, por um tempo só. Não, mas é mais importante. Muitos canais de receitas, as pessoas geralmente reclamam, cara, que não dão o passo a passo e as medidas, que é muito importante. Não, a gente passa o passo a passo, é bem detalhado, com vários segredos do churrasco, não só a receita, né? Às vezes, como acender a churrasqueira, como afiar uma faca, durante a receita. Sim, sim. A tábua, limpar a tábua, ajeitar. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Isso. São os detalhes que facilitam o processo do churrasco, né? O ritual do churrasco. É, inclusive você falou numa palavra que eu e ele iriam tocar nesse momento, ritual. O churrasco, todo mundo pensa assim, ah, vamos fazer churrasco. Comprei carne, botei cerveja pra gelar, o churrasco tá pronto. Não, não. Tem molho a campanha, tem farofa, tem arroz, tá tudo tranquilo. Não. O churrasco mesmo tem que ter um bom acompanhamento, tem que ter, a cerveja tem que estar estupidamente gelada e tem que saber a quantidade de pessoas certa. Exato, exato. E a quantidade de proteína certa também. É. Que também tem isso. Por exemplo, o acompanhamento hoje, ele, a gente chama de acompanhamento, mas é uma, vamos botar assim, como se fosse a entrada. Ele é plus. Né, é o plus. É, é. E você até economiza um pouco. Claro. Né, em vez de você botar muita carne, 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 carne. Exato, exato. O que custa você botar um pão de alho legal? Urra! A gente conhece uma pessoa que tem um pão de alho roxo. Mas vamos mostrar daqui a pouco. Isso, isso, isso. Um franguinho. O frango não é nem considerado acompanhamento, é considerado já proteína, mas as pessoas acham que é acompanhamento. Mas cara, tem muita gente que não come carne vermelha que faz churrasco só de frango. Eu conheço, conheço muitas pessoas. Tem gente que faz só churrasco com peixe, com, enfim, frutos do mar. E até com legumes só, hein? Também. Eu conheço gente que só faz com legumes. O público vegano é forte nisso. A galera vegana, exatamente, é forte e é gostoso, é saboroso, é só saber fazer. Desafio seu. Você vai fazer um churrasco vegano comigo qualquer hora? Faço, faço. E outra, eu faço a melancia grelhada. Acabou. Melancia grelhada da churrasqueira. O Real está acabando agora no próximo mês. Sucesso total. Graças a Deus, o terceiro filho foi, entrou no mundo e cresceu. O quarto começa em março, a gente dá o start no quarto, é volta ao mundo, você já sabe. Volta ao mundo. Pra amadores, tá? O prêmio é Salvador, vai curtir o resort em Salvador. Vai rodar o mundo. Vai dar uma altinha. Vai dar uma altinha. Vai pra Salvador, porque todo paga o acompanhante. Aí é luxo demais. Enfim, e você, a partir de aí, desse momento, pertence ao seleto grupo de jurados fixos. É isso aí. Cara, é responsabilidade. Picho, volta ao mundo, o neguinho pode viajar muito. Literalmente viajar. Não é? Com certeza. Vai ser legal, tem uns países aí que tem umas receitas sensacionais. Depois a gente conta dinâmica como vai ser que o neguinho vai ficar literalmente cego na hora de escolher o país. É isso aí, isso aí. Vai ser muito legal. Vai ser legal, bem-vindo ao time. Agradeço. Vai ser um prazer ter você comigo direto da brasa. É isso aí. Acompanhamento, eu te falo isso. Isso aí. Então, hoje, o que você pensou? Hoje a gente vai pensar fora a carne. Vamos tirar a carne dessa equação, né, que a carne a gente considera como prato principal. Sim, já é o clássico. Que é o clássico. Então, hoje a gente vai fazer um franguinho. Que frango você vai fazer hoje? Rapaz, hoje o frango é da Ouro Prato. Esse franguinho aqui, luxo demais. Tá. É uma asinha recheada com bacon. Asa recheada com bacon? É, é desossada e com bacon. Olha, eu não como frango não, mas vamos ver. É. É. E temos uma linguiçinha também. Essa linguiça, ela é recheada com queijo coalho. Ouro Prato também é alimento. Ela tem de frango, tem com pimenta, só que a de pimenta é deliciosa, deliciosa de pimenta. Deixa eu saudar então a Sandy Distribuidora. Claro, claro. Rafael da Sandy Distribuidora é meu novo parceiro do reality do ano que vem e vai estar comigo também. Então, vocês vão ver iguarias incríveis que a Sandy está aqui para você, inclusive as redes sociais da Sandy Distribuidora para vocês verem os molhos que eles têm para apresentar. a Santa Farofa que é top. Top demais. Esse chimichurri da Gonzala, a Gonzala arrebenta, arrebenta. Deixa eu mandar um beijo para o pessoal da Gonzala aí, tá? Que sempre está abrilhantando meus pratos com chimichurri, molhos de pimenta. Aquela salsa crioula também é sensacional. Nossa Senhora. E vamos falar, o molhinho especial ele dá alto toque. Dá, dá. A bossa é diferenciada. Então, isso que a gente vai fazer hoje na linguiça, o que a gente vai fazer nessa linguiça, apesar de ela já estar recheada com queijo coalho, a gente vai dar um... Não fica muito salgada não, não fica não, não fica não. É o tempero ideal do... Você trouxe aqui um buffalo sauce, É, esse aí também, essa pimentinha. Ele é uma pimentinha, mas é uma pimenta agridoce, tá? Bem usada nos Estados Unidos, inclusive. E uma pimentinha chimichurri também. Pimenta chimichurri? Essa eu não conhecia. Essa a gente vai experimentar também. Gostei, do Chef Emboss. Gostei, marca boa, rapaz. A Sandy só trabalha com marca top. Rafa, aquele abraço pra você. Te espero em março do novo Realista. Jóia? Seja bem-vindo, meu time. Então, a gente vai fazer isso aqui e vai dar um plus nele. Quando ele estiver quase pronto, a gente vai colocar uma mussarelazinha pra derreter e um chimichurri por cima. Passei mal. Certo? Passei mal. E pra acompanhar o acompanhamento... Ah, essa é nova. Vamos aqui, ó. Pois é. Chegou a minha estrela. Pão de alho. É outra querida, que é a Estherzinha. Esther, a rainha do pão de alho. Esther é proprietária da Minas Pão, que fica lá em Macaé. Em breve eu vou voltar a Macaé pra gravar com ela aí. E o pão de alho da Esther, a Minas Pão, tá aqui o QR Code agora pra vocês, tá? Pra vocês seguirem a Minas Pão. É um pão gourmet diferenciado. É. Eu vi o processo... Davi, coloca um pouquinho nas imagens aí da Minas Pão, só pro pessoal olhar como é que é a fábrica e o processo feito gourmet mesmo. O pessoal tá olhando em casa agora. É tudo feito à mão, com uma equipe altamente treinada e com muita dedicação pra se tornar referência, cara. E ela manteve a questão artesanal do processo. Padrão, né? O padrão artesanal do processo. Tem o pão tradicional, mas essa linha gourmet, você trouxe de quem hoje? Camarão? Camarão. É o melhor. É o melhor, é o de camarão. Essezinho aqui, gente, ó. Minas Pão tem que ter, com certeza, como acompanhamento. Avan, primeiro, vai o quê? Bem... A temperatura. A temperatura da churrasqueira. A gente vai acender a churrasqueira, né? E a temperatura é a básica. Essa é elétrica. Essa é a gás. A gás, é. A gás. Só que ela é do padrão para churrasco. Não é aquela gás de... Às vezes que tem... em varanda de prédio... Até porque Matheus é um cara que se amarta no churrasque feito a moda antiga, né? Moda antiga, exatamente, exatamente. Ai, meu Deus, é um processo, hein? Então, tem todo esse processo da churrasqueira, mas essa é considerada chamada charbroi, o estilo da charbroi, ela tem um... um queimador que... que assemelha muito a uma churrasqueira comum. Sim. Tá certo? Aí, como a gente tem essas duas proteínas hoje... Não altera o sabor. Não, não altera o sabor. Não altera. Não fica com cheiro de gás. Não, porque geralmente falam que o que dá sabor à carne é o defumado do carvão. Do carvão. Mas a gente tem... Hoje a gente tem produtos, hoje a gente tem temperos, hoje a gente tem muita coisa... A própria fumaça? A própria fumaça, exatamente, com certeza. O frango, ele tem um pouquinho a mais da cocção do que a linguiça. Então, para poder sair tudo junto, primeiro a gente vai botar o frango e depois a gente vai botar a linguiça, para sair tudo junto. E sempre com a textura bacana. Bacana, para sair tudo ao mesmo tempo. Beleza, gente, tudo isso aqui que você encontra, a SANS é uma distribuidora, mas vocês encontram também na Corte Nobre. Não é isso aí? Eu encontro também. Então, está na tela para vocês, o QR Code da Corte Nobre agora, vocês vão encontrar todos os bolhos que eu ofereci, todos os produtos que tem aqui, a Santa Farofa, as linguiças, tudo tem na Corte Nobre, se você quer ter isso à mãos. A distribuidora é a SANS distribuidora, mas na Corte Nobre tem todos esses produtos. Beleza? Rafa, mãos à obra, daqui a pouco eu volto quando a gente for fazer o pão. Show de bola? Beleza, maravilha. Eu vou de 9 estrelas. Um passo de mágica, a gente volta. Olha, eu falo agora para você, esse programa, na hora que ele é exibido, inédito, ele faz o pessoal passar mal, tanto a senhora, passar para mim em fila de banco, passa comigo, lá no meu estúdio, eu falo assim, Fábio, você faz tanta covardia para mim. É um incentivo a senhora aprender a fazer. Exatamente, é um incentivo excelente para poder... Não é? Esse incentivo, então, aqui, melhora ainda. Olha só, cara, o negócio é o seguinte, eu vou falar e o Rafa colocar aqui. Cara, eu vou perguntar, Rafa, é uma curiosidade que vocês devem saber, querer saber também. O pão de alho, cara, você tem uma noção para você ter um pão assado por fora, por dentro e estar tostado. Muita gente não espeta a linguiça, correto? Correto. Você me ensinou isso uma vez. E por que você deixou o palito aqui? Então, como essa linguiça é mais artesanal, ela é fininha, eu queria fazê-la inteira, se eu não espetasse ela, ela ia desmanchando. E, além do mais, quando você encaixa o palito desse jeito que eu encaixei, você encaixa e não tira o palito. Você deixa ele até terminar com o que são. Isso, então não vai vazar nada pelo furo do palito. O recheio vai estar contido lá dentro. Vai continuar lá dentro, entendeu? Então, uma coisa é você furar igual no espeto de churrascaria. Você bota a linguiça no espeto, o espeto fica ali na linguiça até finalizar. Ela é como se fosse, ela cauteriza o buraco ali. Então, não sai o, você percebe aqui que ela não sai o caldo. Total, total o que você falou, tem total razão. É só para poder manter o formato da nossa pizza de... Pizza de linguiça. Verdade. Ó, ele vai acelerar aí. Vocês vão ver a gente comendo, tá bom? Eu vou pegar a nova estrela para a gente poder estar brindando uma gelada das galáxias. e aí Oh Fabinho, desacelerou isso, saiu daqui da frente das câmeras, tá tão bom pra você aqui, né Fabinho, porra, tá tendo que operar a câmera aí, Fabinho vem cá, vem cá, vem cá, pessoal, vem cá, pra eu saber, só pra o pessoal ver, como eu trato você, Fabinho, ó como é que eu trato meu tamagocha, ó, ó como é que eu trato meu tamagocha, ó, ó, tá vendo, meu cinegrafista, gente, Fábio Luiz, aqui, agora, Otávio, obrigado, tá, obrigado, Fábio, você veio comigo semana passada no programa, deu um show e parabéns sempre, tá, que bom, Fábio, que bom, tá com vocês, parceirão, queridão que eu tenho, e tá junto aqui também com o Rafael, o mestre, tá junto com o Matheus também, a vibe aqui é das melhores, muito bom. Bom, já estamos aqui, e o ponto certo é esse, que o chocolate continua derretido. Exatamente, quando a churrasqueira tá naquele processo que eu falei, quando você bota a mão, demora 12 segundos ali, legal, você só basta colocar uma parte do fundo na churrasqueira, você não precisa virar o pão. Você sabe o ponto do pão de chocolate, porque você tem o queijo, pra você ver a selagem de um lado e do outro. Aí você vê isso aqui, ó. Ó, ele tá tostadinho, ó. Ah, mostra ele pro Fabinho. Aí, ó. Sacou, galera? Porque embaixo não tem o chocolate. O queimadinho, o tostadinho. E em cima o chocolate não tá queimado, porque chocolate amargo é pior do que qualquer coisa. Chocolate queimado é pior do que qualquer coisa amarga. Por isso que é o cuidado de você tirar ele do congelador do início, porque ele não fica aquele gelado dentro. Exatamente. O pão de chocolate só precisa esquentar na churrasqueira. Ele não precisa tostar, grelhar. Ele já tá pronto pra comer. É, porque o recheio derrete automaticamente. Derrete automaticamente. Então, se tiver aquele final de churrasco, você... É a hora bom que tá tudo bem. O segredo, hein? O segredo. Coloca na churrasqueira o pão. Aí arruma as coisas e tudo mais. E tem outro também. Isso aqui é expulsar. Aqui é o sachê bonde. Até aquela mala que tá te enchendo com os colhões. Nem no início. Tá bêbado. Bota a glicose que ele vai deitado na esquina. Então, tá com o pão de chocolate. Então, assim, aí você coloca o pão, aí você arruma uma coisa. Como a gente fez aqui hoje. Exatamente. Você viu? Eu botei o pão, aí eu arrumei, lavei a louça, ajeitei tudo. Ficou batendo todo o papo até que fosse feito. Vamos comer? Exatamente. Tava derretido já o chocolate. Vamos cortar pra vocês verem essa maravilha aqui. Tá? Eu vou... Agora, Davi vai dar uma acelerada aí. Enquanto o Rafael vai cortar pra vocês... Olha, olha... Nossa Senhora. Vira. Só pra só ver o recheio. É pouco recheio, ó. Ó. Esther. Ó. Esther. Olha aqui. Não é à toa que você é a rainha do Minas Paul, não. Olha isso aqui, cara. Olha a faca. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem todas as informações Legenda Adriana Zanotto 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 Todo o propósito Legenda Adriana Zanotto 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 E com certeza Que é muito bacana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando você pega hoje Legenda Adriana Zanotto Não tem... Legenda Adriana Zanotto É não, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E foi uma parceria Eu não, né? Que guerreiro é assim Tem gente Vivendo no dia a dia Porque se o meu programa Juntos, né? Juntos, né? Tá com apoio, né? E também, né? Em abril, temos o menos a abril, temos o menos a mais Beb, bem-vindo, né? Deus abenço, né? E a saúde de vocês, né? E eu não, né? Deixa eu te levar pra ver, deixa eu te levar Você é tudo que eu, né? Agora vem, né? Agora vem, vem, vem ficar comigo E é só me chama que eu vou Ainda lembro O dia em que eu te conheci no maior talento Você chegou sensualizando e me dizendo Fica tranquilo porque aqui ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Vem, agora vem ficar comigo Não quero ser só seu amigo Eu quero ser bem mais que isso Então vem, que nada mais é impossível Você é tudo que eu preciso Agora vem ficar comigo Então vem, agora vem ficar comigo Não quero ser só seu amigo Eu quero ser bem mais que isso Então vem, que nada mais é impossível Você é tudo que eu preciso Agora vem ficar comigo Agora vem ficar comigo Agora vem ficar comigo Fui!